Beauty to the Hey, you burn me up, you burn me up, believer Believer E fala aí galera, que que fala? Sexta-feira de Tiro Game E hoje estamos aqui Segunda-feira Para socar Para socar Free Fire Eu só estou aqui com o meu amigo Gustavo Um amigo Um ótimo amigo Vou testar ali No link da descrição Ali em passo O link do canal Tememes E o canal Tqueimes Que é dos meus amigos Um é Severastes E o outro é Não sei, mas eu vou colocar em passo Então vamos lá Se inscrevam Tens like E compartilhem Claro E façam a mesma coisa Com o meu canal Eu e meu amigo Vamos começar aqui Vamos começando E eu só volto Quanto estiver no avião Bom galera Estamos aqui no avião E vamos pular ontem Vamos pular Vamos ver ontem Que o meu amigo Quer ir Nós que vamos Pular em Ankar Porque nós é Porque nós é Pica E quando estiver no céu Eu vou foto Bom galera Já estou aqui Já Caí aqui Nesse caso Então Meu amigo Está lá no fundo O bom Sempre para começar Eu faço sempre Uma pistola Então Pode ir em qualquer um Ai não Meu Deus Eu sou muito burro Vamos ver aqui Para cá Tem um kit Meu Deus Estou com cinco kit Galera Cinco Isso é opção Né Mãe doida Ai Ai Tá Porra Desgraçado Porque eu não tenho arma Para combater O desgraçado Eu vou Aí Agora sei Agora Tô um carinha aqui Galera Ah não Carinha Não Não é Hacker Você vai me matar É Me matou Me matou Porra Vamos ver O meu amigo Aqui É Isso aí Ele tem Uma palma Uma Escorpeta E uma Marceta Para que Ó o secarinho Ó o secarinho Detona o secarinho Bom Clara Como eu estava falando O canal Tem memes É muito Engraçado Ele Tem uma Pílota Incrível Então se inscrevam Lá no canal Se inscrevam Aqui também E o canal De quem Traz Tanto Free Fire Como 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 outros Socos Tipo É Mr. Pim Olha Vai morrer não Ai 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 Vai morrer Vai morrer Vai morrer O pior que tem Dois Gente Não sei se ele vai viver Eu que milênio Vai descobrir E agora Olha aí Coto Porra Atire Coto Sai Coto Bom Galera Já estou Começando Aqui Se inscreva No canal Deixe o like E compartilhe Para os Amigos Vamos lá Só falta Bom Galera Já estamos Emparcando Aqui no avião É a terceira Fez Que eu trago Free Fire No meu canal Então Espero que você Também Não Espero Que eu gosto Não é que você fale Vamos pular Aonde Vamos pular Aqui De novo Não Aqui não Aqui Só estou tentando Travar uma conversa Silvestre Vamos pular Em Catalogia Já Não sei se não tem Entendo Não é Não Não sei o que Então a senhora É a primeira Atravante Amigo Tapou o café Vai pular Até Não vai pular Em cima Não é Persona Às vezes eu Pulsei ali Eu morri Porque era Iniciante Aí Pulsei ali Eu pensei Que não tomava Então não tem Queto E eu descobri Que toma Não é Tá bom Eu acho que vou fazer um parkour Aqui Eita Pega Vamos ver Aqui Um ser Que tem Aqui Não Está fácil Aqui Se vocês estão Feito um Parulho Até está Atravessando Aqui em casa Então Não tem Como parar Com o ser Que susto Eu tomei Aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô galera Se qualquer Vídeo Que eu postei Até hoje Para ter 20 likes Eita Para ter 20 likes Eu trago Rápido Survial 3 Não é Que nem outro computador Mas é quase Então Tem texto E eu A pistolinha Que está Sua Que hoje em dia É muito fácil É só Os 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 Será que ele Matou Com o Calera Eu na escola Eu sou conhecido Como Seca Porque Toda vez Eu Não sei Que um Cara Eu Fui Lá Que E aí Todo mundo Me Fazer o que Se eu Sou Ponte Cara Eu Sou Ponte 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 Tem Sua Vamos Vamos Pegar O Cara Agora Vamos Não Encontre O Caminhão Vamos Pegar O Car Aqui Um Salve Para o Mateus Um Salve Para o Gustavo Que está Socando Comer Esse Cucumelo Um Salve Para o Mateus Um Salve Para Os Escritos O Seu Desgraçado O Seu Desgraçado Ah Metro Tem um Carinha Aqui Tem um Carinha Tem um Carinha Ah Não Ah Pensei Que Eu Vou Para Meu Quio Aí Eu I Matar Meu Amigo Tomou Tira Né Na Mesma Casa Aí Galera Eu Não Eu Nem Quero Que Eu Empate Aí Bom Galera E Um Salve Para o Mateus Gustavo Que está Sobrando Aí Para Todos Esses Escritos Então Quer Salve Se Inscreve Aí Olha Que tem Um Cocomelo Porra Não Não Quer Aí Tá Bom Não Quer Fazer O Que Eu Vou Fazer O Que E Tá Tem Um Carinha Aqui Olha O Trif Que Ele Te 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 Josué Chama Um Motorista Nós Vamos Levar Essa Senhora Da Casa Dela Galera Vou Tocar Tiro Tá Aqui De Cima Mesmo Porque Nós Somos Top Para Tire Olha O Meu Amigo Tá Milagre Nunca Foi Assim Gustavo Se Você Está Vindo Esse Vídeo Nesse Momento Não Vim Que Pra Porque É Verdade Mentira Não É Não Cadê Ele Ah Não O Carinha Pegou Eu A Doce Cara Já Posso Não Considerar Empregado Não E É Covardia Né Senhora O Guto Só Morreu É Foi Isso Galera Espero Que Tenham Gostado Se Gostou Pense O Like Como Estava Repetindo Se Vocês Batem 20 Likes Eu Trago Rapid Sufial Em Qualquer Fígio Em No Máximo Que Têm Interessas Compartilhe Se Inscreva E Dez Like Yeah Não Vou Ficar Sozinho Fernanda Chegando Aí